Voltar a falar do Coritiba, é, TT Mota, vamos, daqui a pouquinho o Júlio Routes vai trazer as notícias do time, é, já tá ok, então vamos lá Júlio, falando do Coritiba que joga amanhã contra o Cianorte, o jogo é às 7h15 da noite com transmissão aqui da Jovem Pan News a partir das 6 da tarde. Legal Linhares, meio dia 51, falando ao vivo mais uma vez aqui no Bate Pronto, Linhares, e se o assunto aí da enquete nossa de hoje, né, com a nova proposta aí de escudo, de identidade visual do Coritiba está repercutindo bastante, um outro assunto que poderia ser colocado em discussão na torcida coxa branca e que certamente também poderia repercutir bem, é qual a formação ideal do Coritiba neste princípio de temporada. Até agora, em 5 rodadas já disputadas no Campeonato Paranaense, o técnico Antônio Oliveira utilizou aí o tom do rodízio, né, da rotatividade de jogadores, não repetiu sequer uma vez a escalação, aliás, pelo contrário, né, com muitas mudanças de um jogo para outro, 3, 4 ou até mesmo 5 mudanças, como aconteceu na última rodada com a equipe que entrou em campo diante do Azures no empate em 2x2 no estádio Couto Pereira, e não só, né, das mudanças no 11 inicial, mas também as alterações que o Antônio vem fazendo ao longo das partidas, também vem gerando aí alguns questionamentos por parte da torcida. Até no último jogo, o Antônio Oliveira foi perguntado na coletiva a respeito disso, se ele já tem ali a estratégia montada antes dos jogos da programação de substituições, ou ele faz isso com o decorrer das partidas, né, até na semana passada, no jogo do final de semana passado, ainda teve ali o auxílio, né, do Bruno Lazzarone, que foi quem respondeu pelos trabalhos ali à frente do gramado, e a gente ouve o técnico Antônio Oliveira aqui no Bate Pronto. A lógica é aquela que olhamos para o jogo e vemos o que é que o jogo nos pede, e nós agimos, portanto, acho que por aí, acho que todos, e eu acho que tem sido essa tónica, de que todos somos importantes, todos já jogaram, todos já tiveram oportunidades, e é o que eu digo, a equipa ideal é sempre aquela que entra em campo, e as substituições, se eu tiver que fazer, porque eu não sou obrigado a fazê-las, são com vista àquilo que o jogo vai pedindo, portanto, nessa perspectiva, acho que tudo normal. Beleza, tudo normal aí, de acordo com o português Antônio Oliveira, que hoje à tarde comanda no Couto Pereira, a última atividade, né, o último treinamento, visando esse duelo diante do Cianote, partida marcada para amanhã, quinta-feira, né, 7h15 da noite, também no estádio Major Antônio Couto Pereira, a equipe Coxa Branca, que busca se reencontrar com a vitória, para chegar aí com mais embalada e com mais moral para o Atletiba do próximo domingo, e essa perspectiva de continuar tendo muitas mudanças, até a questão ali dos jogadores suspensos, pendurados, né, tudo isso sendo levado em consideração na formatação da equipe. É, o Antônio Oliveira não divulgou, o Curitiba até não está nem divulgando os relacionados para a partida, né, foi uma medida adotada aí pelo Curitiba, e o Aleph Manga, o William Potker e o Chancellor são os três jogadores que estão com dois cartões amarelos, o Antônio Oliveira cumpriu a automática e vai voltar, né, a trabalhar ali no banco de reservas, e a perspectiva de alguma mudança também, mas tem sido rotina, né, Dal, que não vai ser novidade nenhuma entrar com um time diferente da última partida. Não, o Curitiba tem um grande problema, na minha opinião, na minha visão, é que sempre quem, quando alguém chega, essa pessoa define o que é feito no Curitiba ou não. Isso me incomoda muito, porque divulgar relacionados deveria ser algo do clube, certo? Certo. Certo. Não do técnico. Então, se o clube divulga relacionados, divulga relacionados, e as pessoas têm que se encaixar ao modelo de trabalho do clube, e isso não acontece. Cada técnico que chega quer fazer alguma coisa. Um técnico fala não divulga relacionados, o outro fala divulga e divulga cinco a mais, o outro chega e fala não divulga, aí o outro fala pode divulgar, isso é bem complicado. Mas, enfim, independente de quem vai ser relacionado ou não, de se vai divulgar ou não vai, eu acho que o Curitiba vai ter que realmente poupar alguns atletas, não só, não por conta do Atletiba só, mas por conta do processo, por conta do planejamento, como o Gabriel foi poupado no último jogo. O Chancellor jogou todas as partidas. Jogou todas as partidas. Ele é o único que jogou todas as partidas junto com o Manga, né? São os dois. Então, nada mais justo que os dois serem poupados nesse momento. Exato. Então, eu acho bem tranquilo. E principalmente porque seria um prejuízo grande se eles ficassem suspensos, né? Seria. Tem esse aspecto. Acho que é mais até importante, de repente, né? É, porque a defesa é uma parte bastante criticada do Curitiba, né? O Henrique, ele era um jogador que ele renovou o seu contrato com muita desconfiança dos torcedores, né? Lá dentro não existe tanto essa desconfiança, sim, mas os torcedores pegavam no pé do Henrique. E daí ele renova o contrato, dele vira titular. Quem que é o titular absoluto, entre aspas, nessa zaga? É o Chancellor, que veio pra cá no ano passado pra ser titular e terminou o ano como titular. Na defesa, o Gabriel no gol, o Chancellor na zaga central e o Vitor Luiz na lateral esquerda. E as outras posições estão em aberto ainda. Exatamente. Eu acho que vai ter que poupar, sim, alguns jogadores. Não precisaria poupar o Pottker, na minha opinião. Mas eu acho que, pra evitar que o jogador não esteja à disposição, né? Porque é um jogador que pode entrar e mudar o jogo, como qualquer outro jogador pode. Então, é melhor ter todo mundo à disposição, né? Deixa o Caio jogar, manter o Caio no time, né? Então, troca aí alguns atletas nesse time titular. Faz novos experimentos, faz novos testes, pra daí sim poder jogar o Atletiba no domingo com força máxima. Pois não, Júlio. Linhares, tem o Thalisson Gabriel, né? Que voltou a ficar aí à disposição, né? Depois daquela negociação que não deu certo com o Norwich da Inglaterra. E tem outras opções, né? No gol, a tendência, pelo menos, se a voz da torcida for levada em consideração, é o retorno aí do Gabriel pra partida de amanhã. Ou, se a opção ainda for preservar o Gabriel pro Atletiba, a utilização aí do Marcão, né? E ainda tem o próprio Fabrício Daniel, jogador também que se recuperou aí de um problema físico, né? De um torcicólogo que deixou ele afastado há alguns dias, já tá treinando normalmente. Existe essa possibilidade dele voltar pra partida de amanhã. E ainda o Júnior Urso tá se recuperando aí de uma lesão muscular. Pode ser até que pinte pelo menos no banco amanhã, mas sendo aí também trabalhado pra que ele fique à disposição pro Atletiba do próximo domingo. E a expectativa do Caio César ser titular de novo. Foi titular contra o Azulis pela primeira vez aí com a camisa alviverde no time profissional. Fez gol, né? Deu bastante movimentação no ataque. Existe também a possibilidade da entrada do jovem Caio César de apenas 18 anos. Com todo o respeito, a voz do torcedor não tem que ser levada em consideração pra montar o time, tá? Eu sei que o Júlio falou de uma maneira, até numa brincadeira, a questão por conta, né? De que muita gente tá criticando o Muralha, né? E ele realmente falhou no gol do Azulis. Mas o descanso pro Gabriel já foi dado. O Gabriel vai voltar a ser titular naturalmente amanhã. Ele não tá pendurado na nada. A não ser que aconteça uma fatalidade, mas ele ser expulso no jogo. Só assim ele não jogaria. Só assim ele não jogaria o Atletima. Isso não vai acontecer. Então, assim... Se acontecer, hein? No Corintima não se duvida nada, né? É, porque futebol é aquela caixinha de surpresas, né? Você não... É um esporte imprevisível. Assim como ele pode se machucar, né? Sim. É normal, né? Todo mundo tá sujeito a isso. Isso é bem normal, acontece. Mas o Coritiba precisa voltar a vencer no sentido de... Dar moral pro seu torcedor de novo, né? Porque o Coritiba ainda não fez uma grande partida no Couto Pereira. Tinha vencido o Arucou por 1x0. Rio Branco por 1x0. Os dois jogos sofridos. Coritiba foi melhor nos dois jogos. Sim, foi melhor. Mas contra o Azulis também foi melhor, né? Tava ganhando o jogo. Foi bem melhor que o Azulis. O gol foi aquele acidente lá com o Muralha no fim do jogo, né? Exatamente. Acidente. Só que é importante. A felicidade, né? A gente também... O goleiro falhou, claro. Acontece. Ele não gostaria de falhar, né? O problema da questão do Muralha. Eu aprendi com o Belete, sabe? O Belete é comentarista. Trabalhei muito tempo com ele. E ele falava assim, ó... Quando você for falar de falha, alguma coisa assim... Fala que foi uma infelicidade do jogador. Porque o jogador, ele não quer errar. Ele não quer falhar, né? Com certeza. E às vezes é uma infelicidade mesmo. Um erro de tomada de decisão. Claro que configurou-se um frango, alguma coisa assim. Falhas são normais. É. Mas é um lance infeliz, né? Porque ninguém trabalha pra errar, né? Todo mundo tá sujeito a isso. E é uma coisa que acontece. O jogador podia ter tentado cruzar aquela bola e chutado na bandeirinha de escanteio. Seria uma falha, não seria? É. Seria uma infelicidade chutar aquele jeito. Um chute, até eu falei na transmissão, né? Que foi um chute despretensioso, né? Ele não teve a pretensão de fazer o gol da maneira como ele colocou a bola na área, né? É, mas isso deixou o torcedor, o resultado principalmente. Se o Coxa vence 2x1, todo mundo ia estar satisfeito. Porque o Coxa jogou muito melhor do que o seu adversário. Então, assim, ficam... A torcida, ela leva muito em consideração o resultado, né? O brasileiro é resultadista, no geral. Isso é um grande problema. Então, o Coxa precisa muito mais pro seu torcedor, pra inflamar o seu torcedor, fazer uma boa partida, não correr riscos e vencer por 2x3x0, quem sabe? Não, o Coxa precisa disso pra que o seu torcedor consiga abraçar a equipe. Mais do que já está abraçando. Pelo menos na minha visão é isso.